Olá, eu me chamo Rafael Gordilho Barbosa e irei aqui apresentar o meu projeto de pós-doutorado intitulado Metamorfismo Arqueano a Neopretrozoico da Parte Norte do Crátano de São Francisco Aspectos Petrochronológicos. Ele é executado aqui no IGC USP, sob supervisão do professor doutor Renato de Moraes. Então, brevemente, o que eu quero mostrar a vocês aqui? Uma introdução ao meu projeto e os objetivos dele, os métodos que a gente utilizou e vai utilizar durante a execução desse projeto, alguns resultados que nós esperamos. É importante dizer que toda essa ideia do nosso projeto, ele surge desse artigo do meu doutorado, intitulado Paleo to Mesorquean Crystal Evolution in the Wawa Block, Northeastern de São Francisco Craton, Brazil, New Insights from Petrography, Iranian-led Geochronology, Letitian Hapenium Isotopes, and Trace Elements in Zerupan. Onde a gente descobriu um metamorfismo de idade mesorqueana na parte norte do Crátano de São Francisco, e a partir daí a gente teve interesse em estudar mais e detalhar mais esse metamorfismo. Então, é importante dizer que as rochas metamórficas de alto grau, como granulitos, migmatitos, rochas de alta pressão, granulitos de temperatura ultra alta, são fundamentais para interpretar a evolução crustal de horógenos antigos. Isso já é dito no trabalho de Brown Johnson, em 2018, por exemplo. Então, o objetivo desse projeto, do meu projeto de pós-doutorado, é caracterizar o metamorfismo da parte norte do Crátano de São Francisco, desde o Arqueano até o Neoproterozoico. Especificamente, o que a gente quer fazer? A gente quer analisar para elementos traço e datar as granadas de rochas como granulitos, gnaices, quinzigitos, granitóides do tipo S, na região do bloco GQE. A gente quer estabelecer as condições de PT das rochas onde a gente identificou aquele metamorfismo de idade mesorqueana lá do bloco UAW. A gente também quer caracterizar, com as técnicas mais atuais, o metamorfismo de ultra alta temperatura do Cinturão, Itabuna Salvador Curaça, que tem idade paleoproterozoica. E, por fim, a gente também quer estabelecer as condições de PT das rochas de idade neoproterozoica, das faixas móveis que limitam essa parte norte do Crátano de São Francisco. Então, aqui tem um mapinha da Bahia com as áreas onde a gente pretende focar os estudos no nosso projeto. Aqui a gente tem o bloco GQE, nessa região aqui o Cinturão, Itabuna Salvador Curaça, e aqui mais a nordeste o bloco UAW. E, além disso, a gente quer estudar as faixas móveis que limitam essa parte norte do Crátano. Seria a faixa Rio Preto, aqui nessa região, a faixa Riacho do Pontal, aqui nessa região, a faixa Sergipana, mais aqui a nordeste e a faixa Araçuaí, aqui nessa parte sul. Então, nesse projeto, o que é que a gente vai fazer, o que já está também sendo feito? São trabalhos de campo, estudos petrográficos, estudos de química mineral e os estudos de termobarometria e, por fim, os estudos geocronológicos e isotópicos. O que é que a gente espera obter com o nosso projeto? Primeiro, a obtenção das primeiras idades urânio-chuma em Granada, de modo a definir com maior precisão esses eventos metamórficos da parte norte do Crátano de São Francisco. Seriam resultados, então, inéditos. A gente também visa obter os dados isotópicos de Lutécio-Ráfnio dessas Granadas, além dos estudos de elementos traço neles também, para que a gente consiga definir os processos petrogenéticos que aconteceram nessa região. E a gente também quer comparar a natureza desse metamorfismo da parte norte do Crátano de São Francisco com a de outros crátons ao redor do mundo. Aqui são as referências que a gente usou nesse trabalho, no nosso projeto. E, se vocês tiverem interesse e quiserem conhecer mais da minha pesquisa, do nosso projeto, aí está o meu e-mail, rafael.gordilho.barbosa.usp.br E eu vou ter a maior satisfação em responder qualquer dúvida que vocês tenham e qualquer outra ou qualquer outro comentário. Muito obrigado. 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 Obrigado.